Esse é um método, né, para perda de peso, que ele se enquadra naquele perfil de meio de tratamento. Não é o tratamento clínico, não é mais o tratamento cirúrgico, então estamos falando do tratamento endoscópico. E no caso aqui é um tratamento endoscópico onde a gente está utilizando a endossutura gástrica, ou também conhecida como gastroplastia endoscópica. Em 2017 e 2018, uma empresa, uma multinacional denominada de Apolo, ela conseguiu desenvolver um endoscópio, que ele tinha essa tecnologia, e ele era capaz de dar pontos internos. Pela primeira vez, um endoscópio conseguiu dar pontos internos. Então, esse procedimento, ele permite uma redução de cerca de 50% do tamanho do estômago. Então, é um método meramente restritivo, eu não abordo o intestino. Esse seria metabólico, né? Não, aqui é um procedimento bariátrico endoscópico. Entendi. Endoscópico, tá? Então, para aquele paciente que não tem indicação de cirurgia. Perfeito. Ou até tem indicação, mas não pretende a cirurgia, que é algo menos invasivo. Então, esse é um método que, um artista que foi uma tragédia que aconteceu muito triste, Marília Mendonça, estava com esse método aí, 3, 4 meses antes do trágico acidente. Então, ela estava muito focada, teve vários famosos que fizeram esse método para um auxílio de perda de peso, uma potência entre 15% e 20% de perda de peso. A grande vantagem é que ele é um método 100% endoscópico, é um método de alta no mesmo dia, uma recuperação precoce, de 7 dias você já está voltando às suas atividades. Mas, em contrapartida, nós temos dois pontos aí um pouco mais nevrálgicos, que é o custo, ele não é um método muito barato, porque é uma tecnologia que está sob patente, então a gente ainda tem o custo da patente. E a duração não é também uma redução definitiva. A gente trabalha para que isso dure aí pelo menos 2, 3 anos, mas a gente já teve casos de antes de 2 anos, esses pontos devagarinho eles vão sendo corroídos pelo ácido do gás, que devagarinho esse estômago vai voltando à posição original. Pode-se fazer manutenções com novos pontos ou aí você pode optar por outros métodos caso o paciente não vê mais o benefício nesse daí. Obrigado.